Assim morre outra vez meu coração Eu acho engraçado com esse escobre, olha Além de trabalhar, ainda trabalha com um sorrisão bem grande no rosto E o céu que se abriu pra gente se amar Sim, se a senhora tá estressada, eu não tenho nada a ver com isso Se a senhora tá estressada com alguma coisa, eu não tenho nada a ver com isso Agora porque eu tô trabalhando, eu vou tá de cara fechada? É, eu hein, até com isso tá incomodada Ah, se a senhora quer ver qual pano, eu abro Quem tinha que ter vergonha era a sua filha, não eu Porque eu cheguei pra ela e falei Dona Soraya, compra o perplex Que eu tô precisando na cozinha, a senhora sabe qual é o perplex, né? Aqueles paninhos que é de utilidade na cozinha pra limpar tudo Não é isso? O que foi que ela falou? Ah, Just, depois eu vejo isso Se vira aí, patroa, eu vou limpar a geladeira com o quê? Se vira aí com o que pode então Me vira aí com o que pode, com o que posso Fui lá dentro, achei essa blusa aqui lá Não sei de quem é, não sei se é da Valentina Não sei se é de Helena Não sei se é de Luana Não sei de quem é, eu sei que eu tô limpando E deixa eu terminar meu serviço, rapaz? Que nada, Ju Minha filha não é disso, não Que ela não deixa faltar as coisas aí na casa dela, não E esse negócio de limpeza, então É que ela não deixa faltar mesmo Eu sei que tá inventando Deixa de preguiça Ah, sério? Que sua filha não deixa faltar nada aqui Um dia desse, falei pra ela comprar uma esponja Porque a bucha já tava de danojo E ela não foi comprar Porque ela disse que ainda falta Mais ou menos uns 10 dias Ainda dá pra usar essa esponja Dona Lúcia Só quem não faz questão por essas coisas E quem compra de muito é pobre Porque pobre não tem pena não Eu mesma na minha casa Eu compro as coisas de muito Logo pra passar logo o mês todo Eu não fico igual a filha da senhora Ou a senhora mesmo Indo no mercado Compro uma coisinha Indo no mercado Compro outra coisinha De pinguim, pinguinho Eu gosto lá dessas palhaçadas De pinguim, pinguim Eu gosto de comprar logo é de muito Eu prefiro Que sobre Dona Lúcia Do que falte, tá bom? Que aqui é o contrário, né? Sempre tá faltando